Olá, estamos de volta na cobertura da visita oficial da presidenta Dilma Rousseff a Cuba. A presidenta chegou ontem à noite à Havana e hoje tem uma série de compromissos oficiais. O primeiro foi a cerimônia de oferenda floral ao monumento de José Martim, o mártir da independência cubana. Na Praça da Revolução, a presidenta Dilma Rousseff participou das homenagens a José Julián Martí Pérez, um político e jornalista fundador do Partido Revolucionário Cubano, líder da Guerra de 1895 ou também conhecida como Guerra Necessária. Martí começou a vida política apenas aos 16 anos de idade e durante toda a luta separatista foi preso, condenado a trabalhos forçados por seis anos pelo governo espanhol. Você está acompanhando o momento da cerimônia floral a José Martí, líder da independência cubana, uma cerimônia que marcou o início dos compromissos oficiais da presidenta Dilma Rousseff. Agora imagens, fotos tiradas pelo fotógrafo oficial da presidência da República, Roberto Stucker, do encontro, do primeiro encontro da presidenta Dilma Rousseff com o presidente de Cuba, Raul Castro. A presidenta foi recebida no Palácio da Revolução, um dos compromissos da presidenta nessa agenda oficial. A presidenta logo depois desse encontro participou de uma reunião fechada com Raul Castro, seguida de uma assinatura de atos. O último compromisso oficial da presidenta Dilma Rousseff a Cuba é a visita ao porto de Mariel. Aliás, nesse porto estão acontecendo agora obras de modernização que contam com recursos com financiamentos do governo brasileiro. Lembrando então que podemos voltar a qualquer instante com mais informações sobre a visita oficial da presidenta Dilma Rousseff a Cuba. Continue com a gente em NBR, a TV do Governo Federal.